Para finalizar a questão de rotas aqui, eu quero mostrar dois comandos bem interessantes e úteis aqui no Laravel, que é o seguinte, se a gente acessar aqui o nosso terminal hoje, vou acessar ele aqui, aqui você vai rodar o comando PHP, vamos utilizar sempre o Artsa, então PHP para executar aqui o Artsa, que é o nosso grande aliado aqui no mundo do Laravel, aqui você vai rodar o comando route, dois pontos, list, ele vai listar para você todas as rotas disponíveis lá no seu arquivo web.php, API.php, então, ou seja, vai listar todas as rotas disponíveis na sua aplicação Laravel. Então, aqui ficou bem ruimzinho de vez, deixa eu só dar um ctrl L aqui. Então, veja, tem aqui todas as nossas rotas, mostra aí qual é o domínio dessas rotas, porque a gente não trabalhou com questão de domínio, que é pegar o domínio de full. O verbo HTTP, então está aqui o verbo HTTP de todas as nossas rotas, get, read, get, read, post, que é a nossa registra que a gente criou lá, a URL da nossa rota, então veja, nós temos a rota barra, a rota barra admin, barra admin dashboard, admin financeiro, admin products, any user, categoria, com o que espera um parâmetro aqui, enfim, então temos todas essas rotas com esses RLs aqui. Tem aqui o nome das rotas, como essa rota barra primão tem nome, não tem nome. Essa aqui já tem nome, então está aqui o nome dela, está aqui o nome, nome, tem o nome dela. Aqui mostra qual que é a action, ou seja, qual controle específico vai chamar. Então aqui vai chamar o controller que está dentro de app, HTTP, controllers, admin, test, controller. Veja que usou aquele prefixo, a gente colocou lá. E a action vai ser justamente o método test. E o mesmo aqui vale para esses outros aqui também, veja que pega o mesmo item. Esse closer é simplesmente porque nós passamos uma função de callback. Aqui nesse caso, nessa redirection, a gente está redirecionando, então ele veio que a gente redirecionou, aqui eu estou retornando a view, e eu mostro que a gente está trabalhando com uma view. Então fica muito bem explícito aqui, as questões das nossas rotas, os detalhes delas. É bem interessante você ir trabalhando e verificando aqui suas rotas, os nomes, enfim. Aqui ele mostra quais midwares, filtros que foram aplicados, todas as rotas dentro de web. Ele aplica esse midware web, que é um filtro web, depois eu mostro sobre eles, ele tem alguns detalhes sobre questões de sessões, questões de segurança, enfim. Então ele aplica alguns midwares. Esse aqui em específico, que esse aqui define lá dentro de API, que você também, por enquanto não deve se preocupar, ele aplica aqui um midware API. Essa rota aqui, ela está definida daquilo aqui, routes.api.php. E ela aplica também um midware of API, of API. Enfim, então aqui tem várias informações de rotas. Outra questão interessante aqui de rotas, como a gente trabalha com rotas aqui, o larva, ele vai fazendo cache. Então às vezes o que eu fiz aqui, quando você vai fazer, se você tiver feito realmente tudo certo, às vezes pode dar um erro, talvez pode não fazer a leitura dessa rota, porque talvez ele armazenou esse cache. Então o que você pode fazer? Roda aqui o comando php, artisan, route, dois pontos, cache. Ele vai limpar os caches, as rotas que estão em cache. Limpa aqui, ele gera esse erro, porque lá dentro do nosso arquivo API, então dentro de routes aqui, api.php. Então para a definição errada aqui de rotas, eu vou simplesmente limpar ele aqui. Então deixa eu limpar ele aqui. E por enquanto não tem nenhuma utilidade, não estou trabalhando com API ainda. Se eu voltar aqui agora e rodar novamente, ele vai limpar nossas rotas. Agora ele está falando que tem um erro aqui, nossa rota login, enfim. Mas enfim, o que é importante para ele aqui, é que ele vai limpar o nosso cache de rotas. Se eu acessar a nossa aplicação, vai estar tudo normal, que é simplesmente porque não existe essa rota de login preparada ainda. Mas aqui de forma geral, já funciona. Então você sempre roda esse comando route cache, para limpar as rotas que estão em cache. E para ver os detalhes da rota, ou seja, todas as rotas, route, dois pontos, list. Se eu atualizo a minha aplicação aqui, continuando da mesma forma. E para ver os detalhes da rota,